O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual, eu ia pegar. Da esperança, o esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos.